Gente, vamos conferir... não. O giro com os nossos... com a Ana. Que todo mundo que chega no ao giro quer cantar a música gospel. O jogo de sombras. Sherlock Holmes 2. E por que os cantores gospel? Gospel? Os cantores gospel? Caramba, hein? Tá tão bem, hein? Tô com dor. Nossa! Nossa! Assim você me mata! Ai, se eu te perco. Espera, mas eu apresento que é melhor. Muito legal. E aí a gente não sabe o que vai falar. Esqueceu. É uma segunda semana, não é? Ah, não. O programa entra amanhã. Eu tô confundindo. Não vou acabar agora. Agora eu vou pensar o que eu vou falar. São... são mesmo suas atitudes. Vou fazer de novo, Tiaguinho. País. Do nosso país. Do nosso giro. De novo. E também o Adonai que faz... fazem o som. E também do Adonai. Esses meninos que fazem o som, ó. Eu ia falar um palavrão. Aliás, a galera aqui... Muito bacana. Eles fizeram um clipe, assim, dá pra ver lá o cart... No dia 14, dia da Emily. No dia... Não, não. E olha... Meu, você chegou a ver o trailer? Não. Ficou perfeito. Ficou muito perfeito o 3D deles. E mais... Mas... Tão bem... Tão bem também na Copa do Mundo. Que de fato ele encerrará a... Mas... Eu até esqueci qualquer pergunta. Só vou fazer mais uma abertura. Essa é muito valente. E pra começar bem, a gente vai de entrevista... Ai, Lu, faz favor pra mim. Pega a revista da Milene que tá em cima da minha... Muito interessante pra nossa novidade... Nossa cidade. Ficou meio ambígua. Que vem trazendo uma novidade que vem engrandecendo a nossa cidade. Que vem... Tu vem... Pra engrandecer na nossa... A perereca da vizinha. Deixa eu ver. Perereca. Baianos pra tá aí tocando nos trios... Nos trios... Essa promoção, aliás. Essa pegada. Pra você, uma ótima semana. Meu cabelo sempre por conta. Ai, tem uns esmaltes pra sortear. Ele, na verdade, assim, além de Boni, ele é o boss da Globo. Eu não, foi. Curso de jornalismo, eu me... Pode voltar? Já? Bom... Final do ano. Final do ano? Final do programa. A fotografia. Tudo isso sempre me... De novo. Eu sempre me identifiquei. É, não.